A natureza é linda, muito linda Apesar do ser humano ser um filho da mãe que destrói tudo que vem pela frente Eu vou falar um dos lugares mais bonitos do Brasil aqui nesse vídeo de hoje Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o like e ativa o sininho Para você receber novas notificações do vídeo e bora para o vídeo Em quinto lugar, vamos começar a falar sobre a praia de Porto de Galinha Localizado no município de Ipojucá, em Pernambuco É considerada uma das mais belas do Nordeste Não é à toa, porque é um lugar muito lindo, pelo amor de Deus Um lugar muito lindo Já tá aqui, ó, tudo águas cristalinas do rapaz, o maior eu quero ir lá, hein Continuando aqui O local é cheio de piscinas naturais e águas extremamente cristalinas E chegam a ser semelhantes às águas azuis, azuis turquesas lá do Praia de Caribe, né? Lá do Caribe Vamos ver algumas fotos aqui, né? Mano, o lugar aqui é muito lindo Meu Deus Véi, eu moro com ele lá Rapaz, mano Moro com ele lá pra ver, véi Olha só, mano Não é à toa que é uma das farmácias bonitas, né, mano? Olha Olha esse azul turquesa Lindo demais Meu Deus Porto de Galinhas Rapaz, olha isso, mano O lugar é lindo demais, é lindo demais Parabéns, mamãe natureza, cara Parabéns Em quatro lugar, vamos estar falando aqui sobre as cataratas do Iguaçu As famosas cataratas Então, a catarata do Iguaçu fica no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, no Brasil Esse lugar é considerado uma das mais belas do Brasil Então, vamos ver algumas fotos, algumas imagens aqui das cataratas Uma hora eu já vi, mano Uma hora eu vou lá pra ver também Mano, não dá lindo demais, véi Lindo demais Mano, tem que ter um monte de... Olha só, véi Que lindo esse arco-íris, mano Olha isso, cara Quanto será que de metros tem de altura Essas cataratas, será? Quantos metros será que tem? Mano, é muito lindo, véi Tá Agora, bora pro próximo Monte Roaima Se é situada no extremo norte do estado de Roaima A área brasileira corresponde a apenas 5% do total das montanhas A grande parte dela fica na Venezuela 85% de onde fica Parte das trilhas Em direção ao cume Por fim, a última 10% fica no território da Goiânia Mas, como dissemos Na natureza, não existe Não existe fronteiras Mano Lugar aqui, vamos ver algumas imagens também Outra imagem Mano Lugar aqui é cheio de montanhas Véi Lugar lindo Sabe o que você tá me lembrando? Aquela montanha É, será que é aqui mesmo? Será que é no Brasil isso aqui? Será? Aquele menino me lembrou lá do Altas Aventuras Que tem um velhinho e um gulizinho, mano Que foi Pararam no lugar Tinha um sonho de colocar uma casa lá, mano Não esqueci o nome Eu acho que é Altas Aventuras Mano Um lugar Mano Um lugar lindo demais, véi Que montanha Olha isso, mano Que isso, véi Lugar Olha só que lindo, mano Lugar tem Legal Que tem uma cachoeira ali, véi Nossa senhora Olha Não, tem mais de duas Três, quatro, cinco Como será que é Como será que essa água fica lá, mano? De onde será que sai a água de lá, mano? Eu quero saber disso Lugar lindo demais Olha isso, mano Olha isso, cara Lindo demais Em segundo lugar A Canoa Quebrada Está localizada no litoral leste cearense A 160 km de Fortaleza Mano, o lugar Eu acho que é uma praia, mano Deixa eu ver aqui as imagens Aqui Ah, é um lugar bonito Uma praia Oh, o lugar é bonito, mano Não é a toma, né, mano Olha O lugar é lindo Tem algumas piscinas também Piscinas naturais Eu acho Canoa quebrada Hum Agora são bonitos São bonitos Mano A praia em si Pra mim É bonito, né Eu acho muito bonito Que rapaz do céu Olha isso, né Pô, será que é um lugar Você vai pra entrar lá É um lugar muito bonito O Parque Nacional da Chapada Diamandina Tem praticamente a mesma área Com 1520 km² Vamos ver aqui as imagens Um lugar que é bonito Olha essas cataratas Parece essas cataratas aqui Mano, um lugar Nossa, esse aqui Será que isso aqui é uma caverna? Acho que é uma caverna isso aqui, né Acho que fica dentro de uma caverna Mano Um lugar bonito Tudo azul Nossa, isso é lindo Nossa, isso é ótimo, né Galera Nossa, isso é ótimo Olha Mas obrigado por ter assistido esse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o like E obrigado por ter assistido esse vídeo Deixa suas inscrições aqui Embaixo nos comentários O que eu posso trazer pra vocês Beleza Então obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu, falou E tchau E tchau